Música Vai continuar, sentiu que não podia resistir Sem paixão, fiz do jogo obrigação Triste em vez de ter que me calmer e pôr em tudo E pra não chorar E quem sentiu que isso era o fim E se eu não manter a conta, não Não encontro o abrigo, é de som Abri os olhos, sai do sonho Deixa aí Música Quis olhar pro chão, eu sei é tão difícil de esquecer Sem paixão, fiz do jogo Música 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 Música